Música Gostaria de convidar a todos a ficarmos de pé E a gente dar início a esta santa celebração Música Gostaria de convidar a todos a ficarmos de pé Vou cuidar da minha família Sem a brilha, só morre já veio a fim Eu quero ter saudades, com a força de pé Fé na patrícia, que se bate pra Música Gostaria de convidar a todos a ficarmos de pé Música Vou cuidar da minha família Eu quero ter saudades Música 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 Amém, Jesus! Ele vai ser salvado em direção à cruz. De onde eles vêm a salvação? Sim, assim um pouquinho. Quem de sobrenome sente Jesus? Quem você é sem Jesus? Tudo o que nós somos, nós o recebemos de Deus. A Ele corramos e entregue-nos, nos confiemos, e digamos, tudo é do Pai. O pecado arranca-lhe a divindade que vós lhe contaste em mim, mas maior é a vossa vida. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou a conta do meu ser. E o pecado demasou o meu dever. Fui embora de seu pai ainda me perder. Da minha parte que me cabe, da herança. Fui para o meu ser. Fui para o meu ser. Fui para o meu ser. Amém. 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 Visericórdia, 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 Senhor. Cristo, incredibly, tem piedade de nós. Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Vamos para o perdão de seguidos Abre o Senhor 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 Deus te divino, se pode loucar a nós, Senhor E nós esperávamos, todos cantávamos E todos voltávamos ao Senhor Eu não parei, não parei, não parei Eu não parei, não parei Eu não parei, não parei, não parei Eu não parei, não parei, não parei Eu 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 não parei, eu não vai, eu não parei, ó meu Senhor. Eu não parei, eu não parei, eu não parei, eu não vai, eu não parei, ó meu Senhor. Como se nos medica e presta, tu me assistiu a cor. Como se nos medica e presta, tu me assistiu a cor. Como se nos medica e presta, tu me assistiu a cor. Que eu lontarei, eu lontarei, eu lombarei, eu dou força de cada vencedora na sua mão. Oh, Deus. Oh, Deus, que deixas ao mar que são justiados, com fundo e acimento em Cristo, pela loucura da cruz. Concedem-nos por sua intercessão Repelir os erros que nos cercam E permanecer livres na fé Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Santo Amém Início do livro de Tobias Eu, Tote, andei os caminhos da verdade e da justiça Todos os dias da minha vida Dei muitas vezes esmolas aos meus irmãos e compatriotas Que comigo foram demontados para Nínive No bairro dos Azeus No dia da nossa festa de Pentecoste Que é a festa das sete semanas Prepararam-me um excelente almoço E refinei-me para comer Quando puseram a mesa com numerosas iguarias Disse a meu filho Tobias Vai, filho Vai procurar entre nossos irmãos Deportados de Níquia Algum que, de todo o seu coração Se lembre do Senhor E traze-o aqui para comer comigo Assim, meu filho, ficaria esperando até que volte Tobias 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 saiu Pois, à procura de um pobre entre nossos irmãos E voltou dizendo Pai, respondi Que há, meu filho? Continua Tobias Um homem do nosso povo foi morto e lançado à praça pública E ainda se encontra lá estrangulado Levantei-me de um salto Deixando o almoço Sem prová-lo Tirei o cadáver do meio da praça E descortei-me Depositei-me numa das dependências da casa Esperando o pôr do sol para enterrá-lo Ao voltar, lavei-me em estesíduo E tomei-me minha refeição Levantei-me das palavras do profeta Amós Ditas contra vermelho Votas festas se transformaram em luto E todos os vossos cantos em lamentação E chorei Depois que o sol se explondeu Fui cavar uma sepultura em um terreno cadáver Meus vizinhos zumbavam dizendo Ele ainda não tem medo Já foi procurado para ser morto por esse motivo E teve que fugir No entanto, estagnou sepultando os mortos Palavra da salvação Glória a Vós, Senhor! Feliz aquele que receita o Senhor 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 Amém. 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 De pé, atualemos o Santo Evangelho. Amém. Amém. Aleluia. 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 Isso é Deus. Aleluia. 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 Amém Aleluia Aleluia Cristo é meu Deus Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo Naquele tempo Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos Usando parábolas Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores Para receber sua parte dos frutos da vinha Mas os agricultores Pegaram um empregado Bateram nele E o mandaram de volta sem nada Então o dono da vinha Mandou de novo mais um empregado Os agricultores Bateram na cabeça dele e soltaram Então o dono Mandou ainda mais outro E eles o mandaram Trataram Da mesma maneira Muitos outros Batendo em uns Matando em outros Restaram ali ainda Alguém Seu filho querido Por último Ele mandou o filho Até aos agricultores Pensando Eles respeitarão Meu filho Mas aqueles agricultores Disseram uns aos outros Esse é o que eu tenho Vamos matá-lo E a herança será nossa Então agarraram um filho Com uma cara E jogaram fora da vinha O que fará o dono da vinha? Ele irá descobrir aos agricultores E entregará a vinha a outros Por acaso não honestos na escritura A pedra que os construtores deixaram de lado Tornou-se a pedra mais importante Isso foi feito pelo Senhor E admirado aos nossos alvos? Então os chefes dos judeus Procuraram prender Jesus Pois compreenderam Que havia contado a parábola Para eles Porém Ficaram comendo da multidão E por isso Deixaram Jesus E foram-se embora Palavra da salvação Palavra da salvação Palavra da salvação Palavra da salvação Pérs yeah Palavra da salvação Palavra da salvação Palavra da salvação Palavra da maio-lena Jesus Maria José Nossa família nossa Pois é queridos irmãos e irmãs Celebrar esta sexta missa No nosso centro de Jericó E com o tema família O que o padre pode dizer Para você que é casado Ou para você que é casada Talvez alguém pode dizer o seguinte Eu vivo uma situação difícil O padre não tem mulher Não é? O padre não tem filhos E portanto Ele não tem nenhuma palavra para dizer Para transmitir Mas Parando um pouquinho Analisando Fazendo uma descrição Daquilo que de fato se passa com você Nós chegaremos a uma conclusão Que o padre tem sim A organizar Porque você só vê O seu casamento Você só vê O seu marido Você só vê A sua esposa Você só vê Os seus filhos Você só vê Os seus pais Você só vê Você só vê Os seus avós Você só vê Os seus membros Mas o padre tem a vantagem De ver O casamento De várias pessoas O padre tem a vantagem De ver Aquela família Ver aquela outra família O padre faz como que Uma pesquisa de campo Para entender melhor E faz uma comparação De criança Aquela E ter a harmonia De essa família E aquela outra família E assim O padre sabe Que onde estão Duas ou três pessoas Comeridas em meu nome Eu estou no meio E perdas Disse Deus Ontem me perdou São três perdidos em meu nome Eu estou no meio E tudo o que pedirem Em meu nome Deus o vai Dá ou não dá? Dá Para a realidade E agora eu pergunto Para vocês Os pais Vocês os filhos Vocês os maridos Vocês as esposas Vocês que construirão A família Família de sempre Família de sempre Haveria afirmadores A que nós poderíamos Pedir a Deus Sem que Ele Desse Quando nós Estávamos reunidos Neste momento aqui Haveria alguma coisa Que Deus não conseguiria fazer? Nada Porque com Jesus E pela força da oração Tudo pode ser? Obrigado Pedir E recebereis Bate a porta E a porta assim? Abenar E como digo A vida de família Exige Primeiro A consciência De quem nós Somos da família Querida Nós fazemos parte Da nação Elêntica Como o santo Ouvimos juntos O salvo Feliz é aquele Que respeita o Senhor Como família Você respeita o Senhor? E onde você vê o Senhor? Como respeitar o Senhor A quem nós Não vemos? Se nós não Respeitamos O irmão Que está De nosso lado Se nós não Respeitamos A esposa Que está De nosso lado Se nós não Abrimos A esposa Que está De nosso lado Se nós não Compreendemos A esposa Que está De nosso lado Se nós não Patrimhamos A esposa Que está De nosso lado Se nós não Patrimhamos Com a esposa Que está De nosso lado Se nós não Nos abrimos Deixando espaço Para que o outro Ou a outra Possa se expressar Possa se dizer Deus Dê meu marido Ideal Deus Dê meu marido Uma esposa Ideal A esposa Ideal Não cai do Senhor Pode Despegar Faça aqui O que você Dizer fazer Mas a esposa Ideal Não cai do O marido Ideal Não cai do O namorado Ideal Não cai do A noiva Ideal Não cai do O filho Ideal Não cai do O pai Ideal Não cai do A família Ideal Não cai do Céu A família Ideal É construída Com o meu Passo Diário Com a minha Entrega Diária Com o meu Sacrifício Diário Com a minha Obediência Diária Ouvimos Fugindo do tema Da noite De hoje Mas que está Dentro Daí Do contexto Mitológico Tupit Tinha o seu filho Chamado Tupit Tupit Era um homem Justo Passemos A ler o que se descreve Sobre Tupit Aliás Ele Procurava Tupit 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 No dia No dia do Pentecostes Salienta-se a importância Pentecostes O que significa Para nós Pentecostes Significa O meu filho Significa A missão grande Que nós temos Sem medo De nada Duas vezes Ele Perder A necessidade De nós Vermos Uma mãe Deve Se sacrificar Para que a família Tenha alegria A necessidade Que você tem De ser A luz Da família A esposa É a alegria Do marido A alegria Da família O marido É a alegria Da esposa A alegria Da família Mas essa alegria Não vem Assim por assim É algo Que deve ser Construído E a alegria Nós somos Um projeto Em construção Constante É preciso Que nós Aprendamos Que a família É um projeto De Deus Sim A família Foi concebida Por Deus Sim Deus Conhece Todas as necessidades Da família Sim Deus sabe Tudo O que acontece No meio Das nossas famílias Sim Deus pode Fazer O impossível Na nossa vida Sim Porque Deus É um potente Deus É o dono De tudo Mas Ele Espera Para a sua Acaboração Mas Ele Não dá Um passo Por você Quando Ele Sabe Que você Pode dar O seu passo Muitas vezes Nós reclamamos As nossas casas Reclamamos Contra Deus E disser Meu Deus O meu casamento Não me quer E a igreja Diz O curto a Deus Pela família Nós temos Muitas vezes Nós reclamamos 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 Quando nós Procamos Encarregamos a sala E não queremos Nos consagre Pergunto Foi Deus Que arrumou A esposa do Senhor Foi Deus Que arrumou A esposa do Senhor Foi Deus Que arrumou O pai E a sua criança Foi Deus Foi Deus Ou não Sempre Sempre errou Foi Deus Se fosse Deus Ele teria A carne Com tantas As consequências E tudo Que acontecesse Com nós Nós queríamos Razões De atribuir A Deus Mas não foi Deus Que ela não Deu Para a gente Foi você Que olhou Para uma jovem Se apaixonou Por ela E foi atrás Não foi? Foi ou não foi? Agora aguenta Claro Claro De quantas vezes Você terá a ocasião E Deus se serviu De várias pessoas Para dizer Ó minha filha É esse mesmo que você quer? Não, mãe Eu amo ele Ok É isso mesmo que você quer? Ele é assim, 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 assim Sim, mãe Mas eu amo Então pronto Minha filha O que você quiser Eu assino embaixo Mas fique sabendo Que eu Não posso Ser culpada Quando as coisas Vão começarem a mudar bem Na sua vida E a gente Não me chamar Eu sumi Eu sou do meu nariz Eu sei a pessoa Me escolhi E agora você está lá Ou no fundo do poço Porque você escolheu mal E quando a gente Não escolhe bem Escolhe mal Eu não me pego Ou para lá Ou para cá E o livro do Apocalipse Não diz Ou você está quente Ou você está frio Moro Moro Eu confio Agora como você foi o primeiro Você foi livre Escolhe da vontade Devia que escolhe a vontade Olhou para aquela jovem Se apaixonou por ela E foi atrás Apesar dos avisos Que não faltaram Dos conselhos Que não faltaram Agora Deus espera Que você Tome o passo De ir ao meu tomo Você tem o que por favor Eu estou dando O meu máximo Nós não conseguimos mais E vai querendo O que às vezes acontece Que a gente reclama 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 Mas não damos o primeiro passo A gente quer que o marido Nos perdoe O marido faça tudo Para nós Mas nós não conseguimos Satisfazer alguma coisa Que ele precise Nos queridos O marido Faça Que se mude E eu vou perguntar Nós queremos que a esposa Mude Mas eu não quero mudar Mas como é que a esposa Vai mudar Se a senhora mudou Não é? O que vai mudar? O que vai mudar? Talvez o problema É no senha da esposa Talvez o problema É no senha da esposa Talvez o problema É no senso da senhora Então no momento De nós nos perguntarmos Fiz de tudo Que eu devia fazer Para a minha esposa Ser feliz Se ela fosse Se eu tivesse De tudo Que estava A meu alcance Ela poderia A minha gente Então assim Não há Fumaça Sem Não há Fumaça Sem Se há Problema Porque a minha Alteza Se a esposa Vira uma Carnavalia Eu queria Alguma coisa Eu fiz Então Por exemplo Eu vou dar Cantório Não é verdade Não é Você está Com o homem Católico Vai Para dar Com o homem Católico E você Ah Todo mundo É lá Não é Água Do meu marido Do meu marido Do meu marido Sim O que você fez Para lidar Com ele De volta Não é O meu marido O que você fez Para que ele Não fosse Não sair Se de casa Ah Mas ela Não fez Isso Por isso Não sair De casa E por que Ela fez Isso Para você Não será Que você Foi um Pato Por causa disso Não será O momento Que você Voltar Na casa Não será O momento Que você Olhar Para aqueles Que me amam E que me Vem bem Não será O momento Que a Aluxa Cair A máscara Cair Na cabeça E voltar Para casa Tua família Volta Para ela Já ouviu Salvo Se quer ver Já ouviu O maldeiro É preciso Que você Boa Para essa Bandeira A família Que ama Que a família Vai chegueira E você Tudo Deve Sobre você Vamos Vou Se合 Já fiz Tudo Que ela Preciso Agora A products Avançado Suas coisas Avançado Pega De lado Seu filho Que está Tando tanta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Existem mulheres que o celular é mais importante do que o marido. Não pode! Nós não podemos dormir no celular. O celular é só para dizer oi, tudo bem. Aquelas mãos têm que você dar água para dar lugar. Agora com esse celular, um cidadão que está no supermercado está ficando no meu lado. É, é exatamente isso. Não deixe que o celular desvirtue aquilo que você tem que levar sagrado. A família é sagrada. Desde as origens, a família sempre foi sagrada e quando morar sempre foi sagrada. O marido que tu tens é sagrado. A esposa que tu tens é sagrada. Honre-a. Respeite. Ame-a profundamente. O resto é véspera. Porque na hora H, quem está lá do teu lado? Não é inteligente não. Não é o celular não. Quem está lá do teu lado é o marido. Quem está lá do teu lado é a esposa. Quem está lá do teu lado para enxugar as lágrimas? Meu pai. Minha mãe. Filho. Saiba que eu sou seu pai. Nada poderá neutralizar o amor que eu sinto por mim. Mas é verdade que você vem com a cara quebrada. Você está lá no fundo do poço. Mas você é meu filho. Você é minha filha. Quantos? Se calhar aqui pode haver alguém? Pode haver um pai e uma mãe que abriu o seu filho? A sua filha aqui em casamento com Deus é? Pode haver alguém que está criando os negros? E na sociedade em que nós vivemos hoje? Os negros estão sempre mais criados pelos autos que pelos próprios pais? E pode haver alguém assim? E o pior? As vezes, ele cria o filho, cria o neto e também cria o bisneto. Não tem pessoas assim? Cria o filho, cria a nora, cria os netos. E cria, não sei se vai, como é que vai chamar os netos? Os bisnetos. Os maridos ou as esposas e os netos também serão criados pelos avós. Existem situações assim aqui no nosso Brasil? No nosso mundo de hoje? Mas por quê? Porque nós perdemos o conceito de família. Perdemos o conceito de que o filho deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá a sua esposa. E os dois serão nação caro. Construirão a sua família. Casou? Saia de casa. Tome conta da sua casa também. Não rima debaixo das asas da sua mãe, da sua avó todo o tempo. Mas quem é com o pai? A minha avó tem um chão. Ah, o meu pai não quer que eu saia de casa. A minha mãe não quer que eu saia de casa. Então, você é bom, você é pai e vai estragando o seu filho. Você não está educando, acho. O conceito de família hoje é um conceito que deve ser reparado. Deve ser reparado, meus irmãos e minhas irmãs. O homem tem 50 anos e ainda está sobre cuidada dos seus pais. Está sendo alimentado. Tudo o que paga são os pais. Mas já tem 50 anos. Está na hora de você ser bom também? Mas tudo isso por quê? Não é tudo isso por quê? Não é tudo isso por quê? Ninguém tem preso a sair de casa. E os pais não têm preso a sair de casa. E os pais não têm preso a deixar de seus filhos. Assim, ter uma independência econômica por aqui. Os pais não trabalham. Os pais não ocupam a nossa mulher. Porque a mulher também não trabalha. Vão criando, vão tendo filhos. Os pais não têm preso a sair de casa. Os pais não têm preso a sair de casa. Os pais não têm preso a sair de casa. Então, deve dar um passo para o seu filho. Quando ele sabe que o filho deve dar os seus bons passos. Aliás, nós sabemos que o que dizia no meio disso. Vocês, as mamães, também os pais. Quando a criança ainda não anda, Como é que a mãe ensina a criança a andar? A criança se levanta, a mãe empolga Não é assim? A minha tela primeiro dizia assim Eu acho que aqui também é assim A primeira vez que a criança se levanta Com os joelhos trêmulos A mãe vai arrondir Iba! Caindo a primeira vez A mãe insiste para ela se levantar E a criança se empolga, se levanta Não é verdade? E a criança vai dando os primeiros passos A mãe fica à distância e diz Vem, 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 lava Vem para a mamãe Vem para a mamãe, não é assim que vocês fazem? Agora, por que que depois de adulto Você não faz isso para o seu filho? Por que que depois do filho adulto Você tem que fazer aquilo que ele próprio Queria fazer por ele mesmo? Arranjar emprego Para arrumar sua casa E começar a vida dele também Por que que nós não fazemos isso? A gente precisa parar e olhar Onde estávamos? Como estávamos? Que conceito de família Que nós construímos? Não será o momento de nós olharmos para Nossa Senhora Na Conceição Aparecida? Aquela mulher Que não ajudou Hoje em dia as mulheres As crianças, as jovens Trabalham, 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 trabalham Mas ainda se respeita para o meu trabalho O seu salário O seu salário nem cuida Para ajudar na casa Nem para comprar um café Nem para comprar um café Não dá Acorda de manhã Vai trabalhar Mas sai de casa Não mais um café Não fica Não temos Não Mas não tem dinheiro Mas sai de casa Você dá um seu dinheiro Vai para onde? Não pagar luz Não pagar o aluguel Não pagar o aluguel Não pagar luz Não pagar água Não pagar uma mesada Em casa Quer dizer Uma vez a hora Vai ao choro Vai ao supermercado Faz umas compras Leva para casa E diz Não, é hora hoje O salário está indo Vai criar a compra Não, não faz isso Para ir, para poder ir trabalhar Mas vai ter que comprar o pau E pior Cada mais dá uma nota de 50 reais Vai comprar o pau Comprou o pau Comprou o pau Comprou em bolso E aí E aí Quando vamos para lá? Vamos para lá onde está? O que o centro de família Nós vamos construir? Olhemos Para o evangelho Fazendo uma ligação Nós nos daremos Prestar-nos Uma boa registração O todo da vida O que ele faz? Manda a primeira pessoa Manda a segunda pessoa Manda a terceira pessoa Não vai entender nada E por cima Manda o seu próprio filho Também foi feito Da mesma forma Mataram Porque são Bando e pago De assaltantes Sofreram para desgraçar a vida Meus irmãos Minhas e irmãs Nós precisamos Parar com o outro Não é essa a família Que Deus pensou Quando criou Você a sua irmã de silêncio Não é esse homem Não é essa mulher Que Deus fez Você precisa voltar Às origens Precisa você ser você mesmo Deixe de ser uma máscara Deixe de viver Uma caixa da garola Assuma a sua vida Se assuma Como pessoa É verdade Que você se tinha Tinha se afastado Mas agora Precisa voltar Não há Aquela política Aquele princípio O pau Que nasceu todo Vai correr todo Não existe Porque para Deus Nada é limpo Sim Aliás Você não nasceu todo Você não nasceu torta Quem nasce torta É torta De bom Todos nós nascemos Todos nós nascemos A problema é que você está aqui Se você nascesse torta Ou torta Não estaria aqui Não é verdade? Aqueles que nasceram torta Não estão aqui Quem nasceu torta Não está aqui Aqui Nasceu Quem está aqui Todos que estão aqui Nasceram torta Todos que nasceram Todos que estão aqui Eles Nasceram A imagem E semelhança de Deus parou No segundo dia Olhou para o jovem E atingiu a experiência Nesse modo Deus parou No segundo dia Olhou para a senhora E disse Que obra brinda Que obra mais maravilhosa Que obra mais linda Não existe nem Para a nossa fé Neste mundo Até o próprio fé É bonito Na sua feiura E para a senhora É bonito Na sua feiura Significa que ele não é Feio Ele é bonito Porque a obra é a prima Do Criador Amém? Amém Vamos entrar Para a sequência Nossa Santa Mãe Amém 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 Rezemos a fim de que sempre surjam jovens dispostos a trabalhar na pia do Senhor e abraçar a vida consagrada. Atendei, Senhor, a súplica do vosso povo. Rezemos a fim de que os governantes façam dos sofredores que necessitam sua prioridade. Rezemos. Atendei, Senhor, a súplica do vosso povo. Rezemos a fim de que a verdade e a justiça se imponham em meio aos conflitos no campo. Atendei, Senhor, a súplica do vosso povo. Rezemos a fim de que as vítimas da violência sejam paradas e assistidas pela sociedade. Atendei, Senhor, a súplica do vosso povo. Rezemos a fim de que o ano da paz nos inspire o propósito de promover a paz na vida social e familiar. Atendei, Senhor, a súplica do vosso povo. Para que o Senhor receba do seu reino, o nosso irmão Nelson de Souza, com quem celebrarmos a missa do Centro do Dia e console a família pela perda deste irmão. Rezemos. Amém. 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 O que é mais, só se visitar o que é, é tudo que se deseja, o vento se vai viver, se eu te honrar, Senhor, Entendo minha oração, pelo sangue e graça, a vida do meu irmão, se eu te honrar, Senhor, Entendo minha oração, pelo sangue e graça, a vida do meu irmão, se eu te honrar, Entenda-nos, sem nossa resposta de amor, veja-nos o que eu vim em ti, assenta-nos, ó Senhor, Se eu te honrar, Senhor, entendo minha oração, pelo sangue e graça, a vida do meu irmão, se eu te honrar, Senhor, entendo minha oração, pelo sangue e graça, a vida do meu irmão, se eu te honrar, Senhor, pelo sangue e graça, a vida do meu irmão, se eu te honrar, Senhor, Amém. 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 Amém, 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 amém Amém, amém, amém Nosso que estás no céu Nosso que estás aqui Nosso que estás no céu Nosso que estás no céu Seja o nosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Como o nosso que cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Que não nos deixe de sair de perdação Mais humildade do mal Amém Ó seu reino, por ele a glória e a paz Senhor Jesus Cristo Me disseste aos Vossos apóstolos Veja-nos a paz e a paz Não veja os nossos pecados Mas a fé e a fé na vossa igreja Dá-nos, Senhor, o segundo que vós deseja A paz e a dignidade Vós que o Senhor Deus compai E o Espírito Santo em tudo Amém A paz e o Senhor esteja sempre convosco Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Tudo por Jesus. Nada sem mania. Tudo por Jesus. Nada sem mania. Voltemos agora para a Nossa Senhora. Eu preciso de você e de todos os dias saibamos agradecer a Deus pela mãe que Ele nos concedeu, pela mãe que Ele colocou a nossa vida para nos abrir o caminho. O caminho da saúde, o caminho da paz, o caminho da felicidade, o caminho da reconciliação, o caminho da justiça. E que Maria atrás de nós nos defenda de todos os perigos, de todos os mares, as heranças e a vida que nós herdamos nos nossos antepassados. Maria se estiver atrás de nós como escuro. Tudo isso não é capaz de nos afirmar de nada. Vamos, que Maria caminha do nosso lado no momento que o vacilo também da fraqueza que era nos destenta a mão, nos leva. Os vencedores, que em cima de nós nos prendeja, nos cumpra com o seu nome. Eu preciso que você e eu amemos. Suplicando as bênçãos e graças, entendemos com o bem de nossa senhora. Consagre a sua casa, a sua família, o seu família, a sua esposa, os seus filhos, a nossa senhora, estendendo a nossa barra. Amém. O fim do céu. E onde ficou o Senhor, meu coração Forçada, os seus olhos, seus sorrisos, sim, agora Tudo, tudo, Cristo, desejo que a nossa eleição Para o irmão, guardar-me e querer O que ele em propriedade possa ver Consalva, os seus olhos, meus ouvintes Me alugar, tudo, Cristo, desejo que a nossa eleição E como maravilha, pra cá me defender O que ele em propriedade possa ver O que ele em propriedade possa ver Vem pra nossa senhora Nós agora vamos nos preparar Nesta noite de oração Jesus vai passando no nosso meio Com a arca, pra abençoar a nossa casa A abençoar a nossa família Eu acredito que você não sairá daqui mesmo Você e Deus Todas as vezes que você participa de uma missa Do seu grupo de gelidão Todas as vezes que você estiver transformando Sobre a arca Onde está Jesus Você leva pra sua casa Leva pra o seu lado Leva pra sua família Leva pra o seu lado Leva pra os seus amigos Algo está ali Uma bênção Vai ser levantada Sobre o Senhor As moradas vão As portas do inferno vão ser abaladas Não há problema nenhum Que não possa ser resolvido Quando Jesus Passando no nosso meio Olhando pra nós É preciso que você olhe pra Jesus Olhe pra Jesus E contemple o meu Salvador Vamos acolher a arca A ameaça Deus faz a ameaça com a gente Caminhar conosco neste momento Nesta noite Deus quer tocar a cada um de vocês A cada um de vocês Deus quer tocar O seu memória O seu casamento Deus quer tocar com o seu bar Deus quer tocar com a sua esposa Deus quer tocar O seu filho O impossível Ele já o realizou Jesus neste nome é o poder E não há nada Que não possa ser resolvido Quando nós acreditamos Em Jesus Quando nós de joelhos Mostramos Quando nós de joelhos Lavamos Levantamos Os nossos braços E dizemos Jesus Filho de Davi Está chegando o filho de Davi Aquele que diz Para ele Nada é impossível Diga Jesus Para ti Nada é impossível Faça um milagre Faça um milagre acontecer hoje Faça um milagre acontecer Milagre que eu vim pedir hoje Nesta noite Milagre que eu vim pedir hoje Eu sei Eu sei Que contigo Tudo Eu consigo Com as minhas forças Nada posso Eu corro ao vosso encontro De Deus Eu corro ao vosso encontro Vos que sois três vezes santo Vos que sois três vezes santo Atendei as minhas preces Atendei as minhas preces Deixai que eu vos toque Deixai que eu vos contente Deixai que eu vos atorbo Porque para vós Nada é impossível Nada é impossível Seu nome é poderoso Seu nome é poderoso Seu nome é poderoso Seu nome é poderoso A poder de glória de Jesus Jesus Neste nome é poderoso O seu nome é poderoso Seu nome é poderoso Sua glória e glória é poderoso O seu nome é poderoso O impossível, sim, o impossível O impossível, sim, o impossível O impossível, sim, o impossível A voz nem pode realizar A voz nem pode realizar O impossível A voz nem pode realizar O impossível Ele pode realizar O impossível O impossível O impossível Sim, o impossível 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 O dismissivo Amém. 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 Aleluia. Santo, Santo, é o Cordeiro do mundo lindo Deus. Dímido Tu és, Dímido Tu és, Dímido do amor. Santo, é o Cordeiro do mundo lindo Deus. Dímido Tu és, Dímido Tu és. Amém. 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 Os cultos vão ouvir Os cultos vão falar A boa nova será anunciada Para todos nós A boca da salvação A boa nova de tudo A boa nova de aceitação Por isso, pra que Jesus me levou A boa nova, a dignidade É pro século, século Amém Amém A boa nova é Jesus Amém Amém Aleluia 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 Sempre é sua, por meio de Deus Aleluia 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 Tua flor, sábado, é o barbeiro do mundo de Deus. Tito és, tito és, amém. Sagrado coração de Jesus, sagrado coração de Jesus, diga porquê que você veio para adorar o Senhor. Nós viemos para te adorar a Jesus, nós viemos para te adorar a Jesus. Nós viemos para te adorar a Jesus, nós viemos para te adorar a Jesus. Tua és o nosso Deus, Tua és o nosso Salvador, Tua és a nossa paz, Tua és a nossa justiça. Realiza o milagre em nós, para que nós estejamos, hoje, aqui e agora, atingidos pelo vosso poder. Atingidos pelo vosso poder. É o coração de Jesus. É o coração de Jesus. Eu coloco a minha família. Eu coloco a minha família. Agora, faça uma pedido de silêncio. Coloque essa pessoa. Faça o seu pedido a Jesus. Faça o seu pedido a Jesus com o seu coração, com o seu silêncio. E recheco o seu ínte 팔. Atingidos pelo vosso poder. Até sempre a Kalajos, ons hel carne e nos vaos. doque nós não sabemos do que beste no amor. Amém. 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 Peço-vos que quebrem as muralhas de traga, proferidas por boca ou por contaminação, em relação aos nossos antepassados. Nos dias de hoje, Senhor Jesus, peço-vos que quebrem todas as muralhas de egoísmo, dos ciúmes, dos vícios. Senhor Jesus, peço-vos que quebrem todas as muralhas de traga, contentas, desentendimentos e soluções de casamento, em família e de todos os tipos de desunião. Senhor Jesus, peço-vos que quebrem todas as muralhas, das dificuldades financeiras, da falta de emprego, 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 da falta de dinheiro, e outras dificuldades quais forem. Senhor Jesus, peço-vos que quebrem as muralhas, das doenças, sejam elas quais forem. Senhor Jesus, peço-vos que quebrem as muralhas dos maus pensamentos, iluminações, astúcias de Satanás, astúcias de Satanás, sejam das origens que forem. Senhor Jesus, peço-vos que quebrem todas as muralhas de Satanás, em nossa vida espiritual, em nossa vida espiritual, não façam com que sejam totalmente renovados, não façam com que sejam totalmente renovados, pelo sangue de Jesus Cristo, peço-vos que quebrem todo o cultismo, peço-vos que quebrem todo o cultismo, em nosso passado e agora, seja ele mais vida, seja ele mais vida, seja ele mais vida, seja ele mais vida, do que eu tiver, dependência, dependência, parto, oferendas, e consagrações da entidade humanas espirituais, consagrações da entidade humanas espirituais, sejam das origens que forem, sejam das origens que forem, Senhor Jesus, peço-vos que quebrem as muralhas que impebem a obra de Deus em nossa vida, peço-vos que quebrem as muralhas que pebrem a obra de Deus em nossas vidas, Senhor Jesus, entregamos nossas vidas a Ti, entregamos as nossas vidas a Ti, para que sejam glorificados, e que hajam pentecostes em nós, agreditamos na vitória que é a nossa, agreditamos na vitória que é a nossa, a nossa fé, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, em Jesus Cristo nosso Senhor, vive, 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 hoje, e sempre, amém, Amém e um salto pra knocked on board. Amém. 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 Podemos ressaltar o seu antigo pensamento, que o amor se lutar, rei a fé, o suplemento, os sentidos vão tentar. Pau eterno, Pai Andeus, pra Jesus o salvador, maldecido e salvemos, maldecido e salvemos, maldecido e salvemos, aleluia do povo. Amém. 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 Amém.